E aí galera, Blazcal Cloud, de volta com mais um episódio aqui de Pogon Firehead One Piece, e agora a gente vai com sangue no olho, pra derrotar o Crocodile, eu aqui acabei upando os personagens, olha só, nem aprendeu o golpe novo aí, o Menzo, o Luffy aqui, que ele aprendeu o Drone Punch, o Bug aqui, ele também aprendeu o Psíquico, a Nami não aprendeu nenhum golpe, e o Chopper evoluiu pra sua segunda forma aqui, nível 35, que ele evoluiu aí, então olha só, ele aprendeu o Balsy também, Então vamos logo lá, enfrentar, o vagabundão lá, que o nosso rival aqui velho, que tem os membros da Baroque Work, bicho é forte hein, ah e comenta aí qual você prefere, o Sandy, o cozinheiro de boteco ou o Zoro, ou cabeça de mato aí, comenta aí velho, pra mim saber a sua opinião, então vamos lá, ah eu comecei com, ah velho, eu comecei com o Chopper, ah mas sem nada não, vamos lá, Essa Miss Polaris aqui é um dos mais chatos velho, então vou logo de Revenge na cara dela, então isso aí, vai lá, também quiser comentar qual o seu Mogwara favorito aí, pra quem já viu as lives aí, eu já acabei comentando qual era o meu, que era o Sandy, Pô, aqui nós é o time Sandy velho, né, 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 time, né, time Zoro Solador não, infelizmente, ah mas o Zoro é daora também velho, não tem nada, o Zoro é foda, ah velho, essa, os furoros, chatão, pô velho, Foda aqui, eu não sei nem qual os golpes que eu vou usar nela, mas eu vou logo acabar bufando, ah já vai, já paralisado, beleza, deixa eu ver, eu vou logo usar o Cut, Bala, boa, será o próximo, Albon Clay, Mr. 2, Ai como eu tô bandida, podem ser que eu tô na cara, eu vou logo usar esse golpe aqui mesmo, ah que filho da mãe velho, esse golpe aí velho, ah eu vou com Sandy então, Sandy vs. Bon Clay, vou também ter double kick, ah que filho da mãe, foda que ele tem atração velho, Aí é foda, ah ainda tem golpe pra deixar, deixar o meu bicho aí, ah, não tem golpe pra deixar ele confuso velho, ah que vagabundo velho, esse, esse bom Clay, deixa eu ver, bom, acertou o Palamas de Revenge, tomou super efetivo, fala, agora Miss Polaris novamente, eu vou colocar o Bug, pelo menos esse é uma Capacan do Psyc, Crocodile, eu já sei que ele é, vou botar o Psyc mesmo, eu já sei que ele é tipo, bom, é tipo venenoso, então, esse Psyc aqui vai ser até útil, agora, é o das Bones, o Mr. 1, então vamos lá, vou acertar um Bug Up, embora os bichos estejam no nível mais baixo que o meu velho, ainda dá um pouco de trabalho né, então vou usar Dream Punch, boa, mandou pra vala, coloco, ah 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 ah, isto é tão开z, Hamikki Mugorra, e eu colocar logo ele aqui mesmo, porque qualquer coisa, se eu não acabar não derrotando ele eu, eu mando ali o, tá poxa, eu acaba mandando o Bug mesmo, ah velho vagabundo tem magnitude, eu nem esperava que ele tivesse esse golpe, Headbutt, ah galera, aqui, quase todos os personagens, eu acho que são velho, dos lendários a gente a gente acaba ganhando eles porque até agora não encontrei nenhum personagem principal no matinho nenhum mesmo todos foram ganhando esses ali que eu tenho um bug agora o bug da conta dele está com o psíquico, ah que filho da mãe, usou isso aqui boa mas agora foi pra vala pra lá na frente tem o enel também pra gente enfrentar esse aqui ele é tipo fogo velho que eu tô ligado Mr.5 mas esse psíquico que dá certo, mas aqui tem a fruta da explosão velho tudo que o bicho atira ou toca acaba explodindo pô quase parecido com o Bakugo né velho lá do, ah pensei que bicho ia cair lá do My Hero né tem quase a mesma pegada igual dele, boa derrotamos o Crocodile, meio que seria alabasta né beleza, acabei pegando isso aqui pô velho, também ainda vai ter, eu acho que vai ter pra gente acabar enfrentando o Bellamy mas eu não sei onde é que a gente enfrenta ele boa o SSM já tá caindo fora, não faço a mínima ideia de a gente enfrenta ele então agora a gente já pode vazar, será que é nessa rota aqui? porque ali não dava pra mim ir ali também, onde a gente, ali perto do museu ali de Pilter, lá naquela casinha a gente pode trocar um juggle deixa eu ver, dá pra mim avançar aqui, é não dá, será que só depois que eu enfrenta o ginásio? então vamos lá no ginásio, o ginásio é só pokémons mesmo bem que o ginásio poderia ser alterado velho aí para o personagem de One Piece, seria mais da hora hein deixa eu ver, eu acho que eu poderia ter eu vou com o Chopper mesmo porque eu vou acabar bufando ele e aí eu fico usando o Dig, aí facilita um pouco pra mim né então vamos lá ah não, ah mas o Electrode ele tem ele tem aquele golpe chatão não, não, ele tem habilidade chatona né, com Levitate então vou de Jump Kick, arrasou o Self Destruct, ah, ainda bem que o meu bicho resistiu então Dig, ah, tem Thunder Punch e foi mais rápido que o Vagabundo o Zoro eu nem vou colocar porque ele é tipo metal, então não vai adiantar muita coisa não agora aqui, Deus Bug, Thunder Punch eita poxa ah, fogo paralisado, boa levei pra na frente velho, vai ter o Deus Enel hein o Vagabundo do Enel, será que a gente consegue derrotar ele? pô velho, eu só espero que a gente derrote ele que o bicho é difícil hein boa Thunderbolt eu tô ligado com o Enel, a gente pode encontrar ele lá lá onde a gente encontra os hábitos mas eu não sei se ele é lendário ou não isso é que eu não sei velho vou colocar um Revenge aqui foda velho, que eu tenho que comprar item de cura, que eu não tenho não nem um Miseru item de cura, eu vou usar isso aqui, se eu for mais rápido boa ah, Stismictus mesmo porque o Golpe de Bumenta não vai fazer nada nele tá poxa velho, um de HP aí eu tirei todos os Lucky Eggs aí e acabei colocando tipo, os itens que eu tinha que eu tinha pra colocar nos nos personagens aí, eu acabei tirando os Lucky Eggs que eles estavam equipados acabei dando a uns personagens aí, tipo o Luffy aqui ele tá com Black Belt, se eu não me engano vou acabar olhando aqui e mostrando pra vocês toma pô, o bicho existiu Redbut pô, ah, pensei que ia flintar ele velho tivesse flintado seria bom demais ah, que filho da mãe velho tem Lemonade atacar lá um Bull Cup aqui ah, que porra velho esqueci o bicho tipo água é frango outra tipo água já tem ah, aqui eu tô ligado que eu vou perder vou usar o Ice Wind o Ice Wind aqui foi bufada porque já é 75 de Power então é interessante pô, velho, será que tem Full Absorve? ah, vamos ver boa, ainda bem que não tem ainda bem só espero que não recuperar HP mas recuperou ah, não vou derrota esses míseros Pokémons não, velho furiu ainda você tem pra curar status negativo, velho boa só espero que ele não use que eu levo boa, levei finalmente pronto, pegamos pelo menos aí o Transigma pô, velho arrumar osso, hein difícil demais, velho rapaz, esse é um Brother aqui pra descolar algo não é, galera, ali também eu acabei olhando que não dá pra gente avançar ali ainda que eu tenho os repelentes aqui eu vou comprar porque vai me ajudar muito pra usar o Rock Tunnel e tem só super porção, velho ah, tem algumas aqui então vamos lá seguindo de frente aqui vamos lá onde tá o Enel olha só olha só essa chance aqui que ela descola os Lucky Egg pra gente ela fica descolando direto o Lucky Egg olha só e esses Brothers aqui eles descolam aqueles dois bichos lá aqueles dois homens peixes pra gente também eu já acabei pegando o Mike Volt pô, velho eu queria muito que o Surf aqui tivesse sido alterado aí para o tá aqui, ó a bike aqui tivesse sido alterado pra ser ou o Mary ou então o Sunny, velho eu queria muito isso mas eu não sei, velho deixa eu ver aqui a gente já vai é, aqui a gente já vai lutar contra o Enel mesmo vamos ver aí olha só God Enel vai aparecer agora olha só aqui ela vai ter o On que é aquele bicho lá que tem aquele discador de impacto não, o kit de impacto de... de aço é alguma coisa assim, velho aço mas eu não lembro direito como é o nome só sei que é que transforma a lâmina a lâmina dele a nuvem aí fica tipo uma nuvem velho olha o bagulho dele agora vem o Wiper vai tomar também só uma boa pô, velho o bicho tá bufado tomou ainda Drain Punch Drain Punch eu... acho que eu não vou colocar não vou tirar esse Jump Kick aqui mesmo que é mais efetivo agora o Calgará vamos deixar mesmo ele aqui aqui é aquele ancestral do ali do Wiper vou tacar vou... ah, velho ele é mais rápido fazer o Skyper Cut deixa eu ver eu não posso vacilar com ele não mó foda né a spread dele aqui que ele se torna amigo do Monbeck Nolan lá em Skyper deixa eu ver eu vou... pô vai, porque vai que o bicho é voador então eu vou arriscar até o choque vendo o que dá velho, mas os bichos é cagado hein, pra resistir olha pra resistir e aqui, hein os bichos ficam com bem pouco de HP velho é aqui eu vou ele usar o item lá pra aumentar ainda usou, velho aqui eu vou ele usar o item de cura o item de aumentar ou de restaurar a parada ali boa agora é o Enel então a perda vai ser humilhação total ah, esse golpe que não era nem pra afetar ainda afetam, velho oh, que vagabundo o que não faz sentido, velho um One Piece aí quando é em Skype boa ah, ainda bem que ele tem Limber e o Enel pega usa um... o chão é... é... taca vários choques aí nos malucos lá vários raios e no final todo mundo tá vivo, né o malucos lá que é pai daquela menina que ajuda eles pô, velho toma bem 100 mil volts na cara aí no final do arco ele pega e tá lá vivão isso não faz sentido algum, velho acho que o item, então vazar quero batalhar, não que eu vi aqui ah, todo mundo tá cagado pá, aqui temos um item que é um Aerial Waste interessante pra gente, velho vou acabar deixando ele aqui depois a gente pode ensinar algum dos nossos piratas aí opa, velho ele tem cara de ser brother diferente vamos ver quem eles pô, velho, será que ele escolheu o Frank pra gente? ah, aqui a gente vai ter que ver ah, tem uma batalha aqui, velho tem um item ali, só que eu nem vou pegar tô nem ligando para itens pô, velho, não sabia que aqui tinha Mega Evolução, não velho, tem logo um Mega Beedrill ah, o vagabundo tem dança da espada também toma aqui um Santourinho na cara acho que vinha os Onigiri opa vamos logo, acaba recuperando ali Charmeleon aqui também opa ele é que tá aberto putz, velho, deu um bocado de Pokémon loucão aqui opa, tem Devil Battle ali será que quem é? vamos ver aqui, velho eu quero ver ele quem é pô, velho, eu quero muito que a gente tenha ligado o Frank aqui eu acho que eu posso tirar a Nami opa, ganhei um personagem aqui também eu quero ver quem é então, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui a caverna ali vou deixar só para o próximo vídeo então, espero que vocês tenham gostado aí se gostou, já deixa o like se for novos inscritos no canal opa, agamos o Cure aqui deixa eu só colocar o outro aqui então, a gente ganhou o primeiro Warlong e depois foi o Cure olha só que da hora, velho então, se gostou deixa o like se for novos inscritos no canal compartilha o vídeo com os amigos compartilha o vídeo também com quem curte One Piece então, galerinha esse que foi o vídeo e até a próxima e fui tchau